E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou o Douglas Povas e hoje estamos no canal aqui do Lil Wind, né? Que é o vulgo do Whindersson Nunes aí, ele soltou, parece com a mixtape ou um novo álbum e a gente vai reagir a música chamada hoje Mó Tristeza, tá ligado? Vamos aqui pro modo de rap, enquanto você se inscreva, deixa o seu like porque tudo isso ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma. Então baixa um pouquinho e se inscreva no canal. E se puder aí dar uma olhadinha no meu canal de cinema, link na descrição lá eu falo de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop te garanto que deu o que tinha na cara incrível. Tentu esse quanto aquele, tá ligado? Então vamos lá, em 3, 2, 1... Frente e verso, né, o nome do álbum. A arte ficou linda, tá ligado? Tudo vai passar Mas vai acalmar Só ajuda a respirar E o tempo que me resta eu vou aproveitar E tudo vai passar Mas vai acalmar Só ajuda a respirar E o tempo que me resta eu vou aproveitar Fumei 10 em nada A tosse seca dói o peito E ameniza a dor Da mente Já cansei de pancada Cansei dessas lições da vida e dos propósitos Tô dente Mas mesmo assim pode ser que eu siga inabalável Porque eu sei que muitos precisam de mim assim Não precisa viver a minha indignação Os meus porquê, os meus pra quê? Porque eu me sinto assim Eu sei que isso pode ser só da minha cabeça Não esqueça Esfareça Os seus amigos Mó limpeza Mó limpeza Talvez de pra descongelar meu coração nessa tristeza Coleguinha Cara Não E tudo vai passar É Sim C search Mó limpeza E o tempo que me resta eu vou aproveitar Ó Ele Qualquer A Suja Seja Suja 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 Ganhei o último desafio, mas pra quem vive like a warrior, é só mais um né Eu sei que isso pode ser só na minha cabeça, então esqueça, espereça Com seus amigos uma limpeza, uma limpeza Talvez dê pra descontelar meu coração dessa tristeza Tudo vai passar, mas vai acalmar Te ajuda a respirar Mó tristeza Mó tristeza Mó tristeza Leo Indy mandou um sad song, tá ligado? E eu adoro sad songs, inclusive Vamos aqui pra descrição do Spotify, tá ligado? Mó tristeza, Leo Indy, frente e verso, que é o nome do álbum 2021 Gufu Records, tá ligado? Release it on 2021, 10 do 15 né Ou seja, 15 do 10 de 2021 foi solto o álbum Producer, Caio Passos Music Publisher Copyright Control, tá ligado? E é isso mano, muito maneiro De verdade Leo Indy é absurdo, cara O Whindersson, mano, não tenho o que dizer Essa pegada dele aqui Não é aquela pegada cômica Que ele trouxe pra gente E alguns outros sons No álbum dele anterior, por exemplo Essa é meio que o Leo Indy falando dele, cara Tá ligado? É, meu querido E aí é mó legal, cara Porque me lembra Algumas pessoas do rap Trap que eu gosto Principalmente Que trazem esse tipo de flow Esse tipo de mensagem Às vezes O Duz Antigamente fazia muito isso Agora ele tá em outras vibes Mas fazia Ainda faz uma vez ou outra Tem, por exemplo O Leo Zin, tá ligado? Que traz esse tipo de coisa O Dudu O próprio VKMEC Sei lá, tem o Sagaz Tem uma galera Tem uma galera Tá ligado? Que traz Tipo Esse tipo de som Assim pra gente Então, cara O Conai Nossa senhora Como é que eu Ia deixar passar o Conai Que é um Sad barra love E aí você fica nessa Assim que, mano É muito maneiro Eu curti demais Essa vibe do som aqui Não sei como é que tá O restante do álbum, né? Então Se vocês querem outras músicas Já peçam aqui Porque tá tendo muito álbum Entendeu? Tá tendo muita coisa E eu sou só um só Eu já trago dois, três vídeos por dia Às vezes E mesmo assim não dá E não dá pra trazer mais que isso Porque, né? Aí também não... As vezes entenderam Não é porque eu não quero fazer Tá ligado? É porque, mano Uma que é desgastante Fazer 45 vídeos O público não assiste tudo Se você lançar tudo isso por dia E outra que a plataforma do YouTube Também não entrega A maioria dos vídeos São dos monetizados Então a gente tem que ter Uma estratégia de crescimento Marketing e projeção Assim do bagulho Tá ligado? Mas, resumindo, cara É um álbum Ou é uma música Tá ligado? Que eu acho interessantíssimo E é uma outra vibe do Lee Windy Que eu ainda não conheço E vai ser interessante de ver Tá ligado? Porque por mais que ele falasse De tristeza no álbum dele Ainda tinha uma parte mais cômica Que essa daqui é full Full vibes Ou sad Ou low vibes Tá ligado? E eu gosto disso Eu acho interessante Expor essa Essa fraqueza aí Essa maior tristeza Que ele tá sentindo Tá ligado? Mas me diz aí O que você achou da música? O que você achou da minha reação? Vamos trocar as ideias Aqui nos comentários E muito obrigadinho Por ter assistido esse vídeo Principalmente até aqui Vocês são incríveis, maravilhosos Conhece o meu canal de cinema Link na descrição Muito obrigado Beijos na bunda Até o próximo vídeo Compartilha E tchau, tchau